Música Meus caros colegas da advocacia, 2015 me premiou com a missão tão honrosa quanto Arba. Estou assumindo a direção da Escola Superior de Advocacia. A Escola é um produto do meu antecessor, Rubens Aprobato Machado, decano da advocacia brasileira, figura que tem uma passagem das mais renomadas, das mais nobres, sempre representando e defendendo a advocacia. E é na Escola que Rubens Aprobato Machado implementou uma ideia notável, transmitir aos nossos colegas advogados como você, aquilo que é necessário para aprimorarmos a nossa formação. A escola é um sucesso. Hoje, ela está implementada em todo o Estado de São Paulo, presente em diversas subseções através de seus núcleos, e está cumprindo com a sua missão. Tem um desafio para este ano. O desafio é o novo Código de Processo Civil. A missão da Ordem dos Advogados do Brasil, da sua seccional de São Paulo, transmitir a você, colega, todas as novidades que o CPC vai trazer para a boa prática do processo. A celeridade do processo é uma das marcas desse projeto. E nós vamos ter que nos entreter com as novas regras para que, passada a vacácio lége, que não se iniciou ainda, estejamos todos aptos a praticar o bom processo, em defesa do cidadão, em defesa da cidadania, e no exercício do mais sagrado dever que todos nós temos, nós advogados. Temos o dever, sim, de defender os interesses do cidadão. Eu costumo dizer que, numa sociedade democrática, o Estado de Direito tem no advogado o seu maior combatente. Tem no advogado o guerreiro, cuja arma é a lei. E, nesse sentido, o Código de Processo Civil nos deverá trazer novidades e que nós temos que estar prontos a poder aplicá-lo sempre no exercício da nossa provisão e buscando a celeridade que todos querem para que tenhamos uma justiça célere, pontual, e que traga aquilo que todos nós esperamos que é uma solução justa para os reclamos daquilo que nós, cidadãos, precisamos para o nosso dia a dia. O Vizaprobato Machado, em seu trabalho, ele fez da Escola Superior de Advocacia uma instituição das mais eficientes e que responde às necessidades que inspiraram a sua criação. Nada muda. A direção conta com um excepcional grupo de trabalho capitaneado pela professora Ana Vieira, a nossa coordenadora geral. O que nós temos que fazer é continuar aquilo que fizemos até hoje, com esse desafio do novo Código de Processo Civil. Esta é a missão maior, além de todas as outras, que a ESA terá que cumprir. E da Código de Processo Civil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.